A rotina da boca, a patricinha gosta disso Os moleque de meiota, no clima do perigo Os moleque de meiota, no clima do perigo Sabe todos os nomes, até os apelidos Sabe a lourinha, só quer dar pra bandido Sabe a roivinha, só quer dar pra bandido Sabe a lourinha, só quer dar pra bandido Sabe a roivinha, só quer dar pra bandido E a moreninha, só quer dar pra bandido Sabe todos os nomes, até os apelidos Sabe a lourinha, só quer dar pra bandido Sabe a roivinha, só quer dar pra bandido A rotina da boca, patricinha gosta de Os moleque de meiota, do clima do perigo Os moleque de meiota, do clima do perigo F.S. de meiota, do clima do perigo O smoke de meiota, do clima do perigo Sabe, sabe todos os nomes, até os apelidos Sabe a loirinha, só quer dar pra bandido Sabe a loirinha, só quer dar pra bandido Sabe, sabe a loirinha, só quer dar pra bandido Sabe a loirinha, só quer dar pra bandido E a moreninha, só quer dar pra bandido Sabe todos os nomes, até os apelidos Sabe a lourinha, só quer dar pra bandido Sabe a ruivinha, só quer dar pra bandido